INSS está peneirando os benefícios de prestação continuada desde 2018 a 2020, apenas 38% foram analisados dessa quantia que foram separadas pelo relatório da CGU. E INSS diz que ainda há muito mais do que encontrado no relatório da CGU, certo? Então fique atento a esse conteúdo que eu vou trazer para vocês e fique atento principalmente aos seus dados cadastrais e a renda per capita aí por grupo familiar. Veja esse vídeo até o fim para que você possa entender o que o INSS está preparando sobre a revisão administrativa que está acontecendo nos benefícios de BPC Loas. Você tem o benefício de prestação continuada BPC Loas. Eu tenho um recado muito importante para vocês, certo? Não é motivo de aterrorizar, como muitos dizem aqui, vocês só servem para aterrorizar as pessoas que têm benefício. Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para alertar vocês do que o INSS está fazendo de modo administrativamente. Há uma revisão em todos os benefícios, principalmente do BPC Loas, que é um benefício de prestação continuada em busca de irregularidades cadastrais, certo? E governo identifica quase 215 mil pagamentos irregulares no BPC, certo? Grupo de beneficiários estariam fora de critérios da renda familiar do programa do INSS destinado ao idoso e à pessoa com deficiência. Peço a vocês que assistam até o fim para que vocês possam entender o que de fato o INSS está preparando, tá bom? Eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo informativo aqui do canal. Bom pessoal, mais uma vez, a CGU na jogada. A CGU, a Controladoria Geral da União, detectou 214 mil 270 pagamentos de BPC, benefício de prestação continuada, para beneficiários que estão fora dos critérios da renda familiar estabelecida para o recebimento desse benefício. De acordo com a apuração, o pagamento ou os pagamentos irregulares envolvem 150 mil 823 beneficiários do BPC e 58 mil 447 de BPC idoso, o que contabiliza um prejuízo mensal de quase 224 milhões aos cofres públicos. A identificação foi feita a partir de um relatório de avaliação do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, certo? E da SNANS, Secretaria Nacional de Assistência Social e da Secretaria de Previdência. O BPC é destinado à pessoa com deficiência e ao idoso de 65 anos a mais, com renda familiar de 275 reais hoje, que é equivalente a 25% do salário, certo? Em ambos os casos, os beneficiários recebem o salário mínimo, tanto na deficiência, quanto aos idosos, o valor é de R$ 1.100,00 fixo. O SNANS, os NANS, afirma que 147.384 do total de benefícios em desacordo já havia sido detectado e informado ao INSS para apuração, o que totaliza 68% dos casos. O INSS, por sua vez, informou à CGU que entre 2018 a 2020 foram cadastrados na autarquia 85 mil benefícios para apuração dentre os encontrados pela controladoria. Até o mês de fevereiro de 2021, apenas 33.274 foram analisados, cerca de 38% em apenas dois anos. Então, se prepare, porque está continuando aí essa revisão. De acordo com o relatório, as causas para um tratamento mais oportuno, célere da autarquia, nas análises vão além da capacidade operacional do Instituto e abrange questões mais amplas que extrapolam o escopo da avaliação, uma vez que uma eventual priorização das demandas do BPC precisa ser avaliada em um contexto maior, além do relatório da CGU. Entre as recomendações da controladoria, no âmbito do INSS, é necessário priorizar as demandas de acerto cadastral e a apuração de benefícios com indicativo de irregularidade, com as estimativas de prazos, certo? Então, se você tem esse benefício, primeiro ponto, erro cadastral. É que mais está causando revisão desses benefícios, certo? E depois, erro cadastral e pagamentos irregulares, renda per capita, fora das regras permitidas pelo INSS, que é 25% do salário, que hoje está em torno de R$275,00 a média da renda per capita por pessoa no grupo familiar. Então, você que tem esse benefício, busque atualizar o seu cadastro, busque ver se tem alguma irregularidade no seu CPF, na sua identidade, no seu endereço, nos seus nomes, no nome de mãe, dados pessoais, certo? Porque o INSS está vasculhando, apenas de 2018 a 2020, foram analisados apenas 38% desse número que deve ser analisado. E segundo a CGU, segundo o INSS, vai além do que o CGU encontrou aí, tá bom? Então, fique atento, você que tem esse benefício, fique atento para que vocês não caia aí na armadilha, na peneira do INSS. Um grande abraço e até o próximo vídeo.